Fala, galera! Tá começando mais um Asnera Pote, o podcast do blog Asnera Grátis. Meu nome é Alves Diego e hoje temos uma convidada muito especial e respeitem, por favor, a minha esposa Priscila. E aí, pessoal, tudo bem? E a gente também tá aqui com o cara que, se continuar bebendo desse jeito, vai ter que precisar fazer um transplante de fígado logo, logo, Bruno. Nossa, agora que você falou isso, eu pensei, o que será que eu faço transplante primeiro, hein? Vai ser o fígado ou vai ser a córnea? É mesmo, Bruno, é duplamente fodido. O seratocone é pesado. É, raçada. Eu também tenho. Não, a dele, a dele... Que violenta. Faz uso ao nome seratocone, que parece um cone. Tá ligado naquela topografia que você vai fazer exame? A ponta do meu olho sai preto, porque a topografia não pega mais, não. Estou aqui com o cara que, se deixar, ele vende um pedaço do fígado pro Bruno pra comprar crack D2. Opa, fala aí, galera. Eu tô aqui conversando com vocês enquanto eu desenterro o corpo do... Pra poder pegar os órgãos dele e ouço gangrena gasosa, terreiro do desmanche. Que porra é? Meu Deus do céu. Vem colocar isso. Então, galera, a gente tá aqui hoje pra falar um papo sério, sem zoeira. Mentira! A gente vai falar aqui sobre setembro verde, que é um mês aí, festivo, não sei a melhor palavra, pra falar sobre transplante de órgãos. É um mês festivo? É igual sobre o João, morreu? O parente seu morreu? Dá o torno, faz a oferta, cara. Isso, é um mês, é igual pra você falar, um mês de incentivo à doação de órgãos e tecidos. Mas tecidos também é órgão. Então, pode ser falar só órgão. Então, eu tô aqui com a Priscila porque, além dela ser minha esposa, e ela cansou de ficar ouvindo o podcast que se participava também, ela trabalha nessa área de transplante, né? Ela, antigamente, ela fazia as captações de córneas, né? Tirava o globo ocular com colher de sorvete, sabe? Colherzinha de sorvete. Ela tirava com aquele negócio, fazia até quebra, de... Só que agora, ela trabalha na busca no hospital de possíveis doadores que... A gente vai falar um pouco mais detalhadamente pra frente, mas é basicamente isso. Beleza? Qual que é a ideia do podcast aqui? A gente fez uma pauta aqui, eu, o Bruno e o D2, com algumas perguntas. A nossa maneira, né? Bem idiota. E a Priscila vai tentar responder na medida do possível. É quase tipo uma entrevista aqui mesmo, beleza? Então... Ô, Priscila, pensa que você tá brincando, tipo assim, a máquina do foda-se, tá ligado? A gente vai fazer umas perguntas pra você e você vai tentar responder elas sem falar, foda-se. Ignora a pergunta e responde o que você acha melhor, por favor. Inclusive, eu vou deixar essa primeira pergunta aqui pra D2, que tá mais relacionada aí com a outra pessoa aqui do podcast. Fala, D2, faz a primeira pergunta aí. Ah, que ótimo, obrigado. Priscila, o Setembro Verde é sobre o mês da maconha ou de doação de órgãos? Porque verde é bem sugestivo, né? Pra muita gente, né? Pra mim não é. Parabéns pra galera do marketing. Então, deixa eu falar um pouquinho de mim aqui pra vocês terem uma noção, já que o Diego conseguiu falar direito como é que eu trabalho, né? Eu sou enfermeira, sou especialista em doação de órgãos e tecidos pra transplantes. E já trabalhei, como o Diego falou, na captação, eu trabalhei na organização de procura de órgãos dentro do ano de transplantes. E quando eu trabalhava lá, dentre outras funções que a gente desempenhava, além de busca de potencial isolador de órgãos pra transplantes, eu fazia um processo que chama-se enucleação. Que é quando você faz a captação da córnea, na verdade, do globo ocular, pra que ele possa ser encaminhado pro banco de olhos pra fazer essa ligação deste órgão pra transplante. Como o nosso colega aí, o Bruno, falou que ele tem ceratocone, uma das doenças que leva ao transplante de córneas é o ceratocone. Então, eu já trabalhei com isso, apesar da piadinha sem graça da Diego falar que eu captava a córnea com uma colher de sorvete, e isso é mentira. Mas a ferramenta é parecida. Não é parecida, não. Sério? A ferramenta é parecida com a colher de sorvete? Não, mentira. É todo um instrumento cirúrgico, né? Tudo feito de técnica séptica, tudo bonitinho, né? Tem nada disso. Uma conversa pra outros momentos, né? É uma descrição disso. É uma colher de sorvete esterilizada. É, essa é uma colher de sorvete. Eu já vi filme e série, os caras usam furadeira, os caras usam picareta, os caras usam até cola superbonda aí, cara. Entendeu? Não, não. Linha de amor. Resolvo, amigo. Resolvo, pelo amor de Deus. Resolvo, pelo amor de Deus. Resolvo, ver filme com Elvis deve ser divertido demais, porque ele vê o filme e acredita que é verdade, que está baseado na realidade. Olha só. Mas sobre o mês, o setembro verde, o setembro verde é um mês de comemoração e incentivo ao processo de doação de órgãos, à conscientização das pessoas para a doação de órgãos. A gente tem, no Brasil, cerca de 37 mil pessoas esperando um órgão. Então, assim, o mês de setembro é destinado a isso, a fazer com que as pessoas tenham um pouco mais de consciência relacionada ao processo de doação, que é tão importante. Tanto para tirar as pessoas da fila, ajudar as pessoas da fila e reinserir a pessoa também na sociedade, né? Que a pessoa que está guardando por um órgão, ela fica debilitada, ela fica sem trabalhar, entre outras coisas, né? Apesar de que setembro também temos outras comemorações. É setembro amarelo, que é o mês de incentivo a... Ao suicídio. Não, é o mês que fala sobre o suicídio, para as pessoas terem consciência ao vestígio. A gente vai incentivar o suicídio coletivo, para que elas sentem, Deus. Fazendo duas perguntas aqui, de uma vez, que também está correlacionada, é o quê? O doador de órgãos, ele está vivo ou não? E é aquele que faz múltiplas doações, né? E tem outra dúvida também, que é tipo, eu posso doar órgãos vivo, tipo assim, e não morrer no processo? Então, a gente tem dois tipos, né, de doadores de órgãos e tecidos. E a gente tem o doador, que é aquele que morre por morte encefálica, que é aquele paciente que está dentro de um CTI, que foi feito todo o processo de protocolo de morte encefálica, para que a gente possa descobrir que essa pessoa está com o cérebro morto, né? Peraí, peraí, peraí. Peraí, aí é complicado, porque o cérebro morto, se a gente for pegar para olhar, tem um bocadinho que já tem, né? E está andando furo igual zumbi, então. Então, os caras é tipo zumbi, né? Tipo, eleitor do Bolsonaro, né, velho? A aprovação, o cara acabou de subir, velho. Como é que você vai falar do cara assim? Nós temos dois tipos de doadores. Os doadores em morte encefálica, né? E os doadores, que a gente fala de doador de coração parado, que é aquele paciente que teve uma parada cardiorrespiratória. A gente tem, então, as pessoas que acabaram de terminar o relacionamento, entre os gados, é isso mesmo? Coração parado. Olha, esse lá, não é coração parado. Posso contar o que é? Então, a gente tem a pessoa que morre de morte encefálica e a pessoa que morre de coração parado. Então, morte é morte. E se o paciente morreu do cérebro, né? O paciente teve o cérebro morto, o cérebro confirmadamente, por diagnóstico, por médicos diferentes dentro do CTI e exame de imagem que comprova que esse cérebro não funciona, a partir disso, a gente consegue dar um diagnóstico e falar que esse paciente está em morte encefálica. Então, ou seja, pacientes em morte encefálica são pacientes que a gente consegue fazer uma captação de múltiplos órgãos. Mas essa captação, ela só é feita a partir do momento que a gente conversa com a família e a família assina autorização para a captação do órgão. As pessoas às vezes ficam com medo de doar órgão, que vai tirar órgão da pessoa e tudo mais. Isso não acontece. É tudo respaldado pelas leis, né? Baseado principalmente na lei 9.434 de 1997, que é a lei de transplantes. Então, tudo é baseado nessa lei. Foi sofrendo modificações, né? Tem várias resoluções, portarias, decretos, mas tudo baseado nessa lei. E a partir dessa autorização familiar, quando a família assina o termo, a gente pode dar sequência no processo. E voltando à outra pergunta, que é se você, estando vivo, você pode ser doador? Pode. Você pode ser doador, sim. Mas, pela lei, para você doar ao órgão, você tem que doar para parentes próximos de primeiro, segundo, até quarto grau, podendo se estender para parentes não consanguíneos, como cunhado, sogra, etc., mas com liminar judicial. A pessoa tem que assinar um termo, autorizando e tudo mais. E para você ser doador vivo e conseguir doar um órgão, você consegue doar órgão de órgãos pares. Por exemplo, eu posso ser doadora de rim, eu posso ser doadora de uma parte do fígado, eu posso ser doadora de medula óssea, de um pulmão. Você consegue, sim, fazer a doação, desde que você esteja ciente do risco que você corre, porque toda cirurgia tem um risco, né? Então, você vai ter um órgão retirado, você vai ter uma cicatriz, você vai estar num bloco cirúrgico, você vai correr um risco, como em qualquer outra cirurgia. Mas, em compensação, você está fazendo isso para salvar um ente querido. Quando eu dou os órgãos, os globos oculares ali, como é que faz com o morto? Ele vai lá para fazer o velório com o olho fundo ou coloca alguma coisinha ali, velho? Essa aí eu sei. Essa é uma pergunta boa. Essa aí eu sei, que eu já perguntei para a Priscila já. Sabe isso que coloca, você coloca que as bolinhas de isopor no lugar do olho da pessoa, você acredita? Você falando desse jeito, parece que o trem é ruim. Ah, tinha que ser pelo menos um olho de vidro, né? Mas para quê? Você vai ver o outro, pessoal. Um morto de um olho azul bonito, tal, aí todo mundo vai querer ver antes de... Você está doido? A família sabe que a pessoa é doido. Não sei se vai fazer isso, não, né? Ô, Bruno, no lugar, quando você faz a captação do globo ocular, que é o contrário de que realmente muitas pessoas acham que quando você vai fazer a retirada da córnea, porque fala muito em córnea, né? Retira-se somente a córnea. A pessoa realmente acha que é dessa forma. Porém, é retirado todo o globo ocular, aquela parte branca inteira é retirada. No local é colocada uma prótese, que é uma prótese de isopor, que é... Ela é referente a mais ou menos o tamanho do olho do globo ocular. Então, você coloca essa prótese no local e é reconstituído, tá? Antigamente, fazia uma sutura, né? No local, atualmente faz uma colagem com cola própria pra isso. Então, assim que faz a retirada do globo ocular, coloca-se essa prótese, fecha-se o olho bonitinho e faz a colagem de forma que a pessoa fica... É reconstituído condignamente, que a gente fala. Fica imperceptível, né? Você só vai saber, de fato, que a pessoa fez a doação se alguém for contar, mas ninguém vai lá cutucar o olho da pessoa. É muito mais bonito quando fala prótese do que bolinha de isopor mesmo. Você tem razão. Muito mais bonito essa coisa de bolinha de isopor você deleta. Inclusive, pode editar isso. Então, existe um banco de órgãos ou então um freezerzão que armazena tudo ali ou tira de um corpo e passa pro outro ali na hora. Como é que funciona? Meu Deus! É uma... Sabe a caixa de isopor que você carrega pra frio cheio de gelo e cerveja? É tipo isso. Então, Bruno, existe... Você perguntou se existe um banco de órgãos ou um freezerzão pra armazenar. O que que acontece? Cada órgão tem um tempo que a gente fala tempo de isquemia fria fora do corpo, né? Então, por exemplo, a logística é se você vai ter uma captação de múltiplos órgãos onde, por exemplo, tem voação de coração, por exemplo, o coração ele dura apenas quatro horas fora do corpo. Então, o que que é feito? Assim que você faz o processo de retirada deste órgão dentro do bloco cirúrgico, ele é acondicionado dentro de solução própria pra preservação do órgão dentro de um recipiente com gelo, né? em uma caixa térmica, né? E essa caixa ela vai ser direcionada rapidamente pra que ela seja entregue no hospital onde que o receptor se encontra. Então, o doador tá no hospital, o receptor tem que estar em outro hospital já no processo cirúrgico pra que assim que esse órgão saia de um hospital ele vá direto pro outro. Então, o ideal é o paciente já estar no processo de cirurgia pra que ele receba esse órgão com menos tempo de isquemia. Quanto menos tempo no gelo, quanto menos tempo de isquemia fria desse órgão melhor pro receptor. Então, cada órgão ele tem um tempo de isquemia. Tem sim o local de você guardar o local de armazenar mas geralmente a gente tenta fazer isso de uma forma mais rápida possível. Quando você faz a retirada de um órgão no hospital você já tentar ter o receptor já no processo cirúrgico ou já encaminhado pra fazer o processo cirúrgico pra que esse órgão fique menos tempo em isquemia pra que ele seja o mais viável possível pra esse receptor. Entendeu? Mas se acomodar o meu fígado ali no freezer ele vai se sentir em casa super tranquilo. E os do círculo? É legal essa pergunta porque eu fico até mais aliviado de saber que não fica no freezer porque assim não tem aquele risco de ficar 12 horas ligado e 12 horas desligado. Então, um jacan... Você é vergonha da profissão! A gente sabe que praticamente, né, pelo menos os órgãos mais vitais já conseguem ser doados, né, óleos, pedaço do fígado, órgãos pares, né, rins, por exemplo. Mas tem um outro órgão também que é que é muito importante na minha opinião. Eu posso doar o órgão da minha igreja? Ai, pode. Se você tiver alguma pessoa queira receber o órgão da sua igreja, por que não? quais são os órgãos principais que podem ser doados ou a gente pode aproveitar o corpo inteiro no processo de doação? Então, a gente pode ter... A maioria dos órgãos a gente consegue doar, né? A gente pode doar o coração, fígado, rins, pâncreas, os pulmões, pele, ossos, tendões, medula óssea. Então, são vários órgãos que a gente pode estar doando, sim. Apesar de que muitas pessoas têm dúvidas com isso, mas são vários órgãos. Se eu precisar de uma doação, eu consigo furar a fila, porque existe uma fila, né, de espera, eu consigo furar a fila com um jeitinho brasileiro, assim, tipo, ah, sei lá, depostando um cheque pra... quer dizer, depostando um dinheiro pra alguém, uma coisa assim. Infoteticamente, falando. É, hipoteticamente falando. Eu não preciso de nenhum órgão ainda, não. Eu acho que eu vou morrer antes de precisar de algum, mas tá de boa. Então, a gente tem uma lista de espera, é uma lista, é um cadastro, né, único, no Brasil, porém, ele é regionalizado, como eu já até tinha citado. Não tem como a gente burlar com jeitinho brasileiro, quem é pobre, quem é rico, tá na lista do mesmo jeito. o que vai diferenciar a pessoa na lista são critérios de compatibilidade, sanguínea, são critérios de porte físico do doador, com receptor, entre outras coisas. Na verdade, às vezes a pessoa pode realmente ser a primeira que está cadastrada na lista, ter o tempo de lista de espera, mas talvez o doador que vai estar naquele momento não é compatível com o primeiro que está na lista aguardando por esse órgão. Então, se o primeiro não é compatível, vai passar para o segundo e por aí vai, vai fazer uma avaliação toda em conjunto para verificar quem é a pessoa mais compatível naquele momento para que ela receba esse órgão. Então, a gente tem questões também que podem ter impacto na lista, que é o risco iminente de morte. A pessoa que tem risco iminente de morte, ela também vai ser priorizada. Então, são várias, várias questões que podem ter impacto na lista, mas não tem como eu dar um jeitinho brasileiro para poder burlar essa lista, não. Muito chato ter que seguir ali, mas vá lá, Bruno. Essa pergunta é de um amigo aqui que enviou que se caso um dia ele for pisar de uma córnea, hipoteticamente, se ele receber a córnea de alguém, ele vai ter a mesma visão de mundo que o doador tinha? As pessoas têm essa impressão de que se você receber um órgão, você vai herdar características do seu doador. Isso é um mito, colega. Eu consigo ou posso ganhar dinheiro para comprar craque, obviamente, doando órgãos? Então, eu acho que você vai ter que ganhar, quer dizer, você vai ter que tentar comprar craque, ou conseguir ganhar dinheiro para comprar o seu craque de outra forma. A compra e venda de órgãos no Brasil ela é expressamente proibida, né? Isso tem penalidades, inclusive por lei, né? Todo o processo, como eu falei com vocês, é feito baseado na primeira lei de transplantes, que é a lei de 97, apesar de ser recente, se a gente parar para pensar, a lei 9.4.34, de 1997, onde que ela pauta tudo isso, inclusive essa questão de proibição de compra e venda de órgãos. Cerca de 96% de todo o processo de doação de órgãos e tecidos e transplantes é feito por via SUS. Então, assim, até mesmo para poder conferir uma credibilidade no processo, aonde que é tudo dispensado via SUS, a pessoa consegue medicação, o pós, o pré-transplante, tudo relacionado para que a pessoa tenha um acompanhamento de forma integral. Então, comprar o órgão no mercado negro, você vai ter que ter alguém no mercado negro para fazer todo o processo e ainda te dar a medicação, porque senão você vai morrer. Além disso, você tem que ter uma equipe médica especializada, você tem que ter uma infraestrutura pronta e um pós-operatório de medicamentos e acompanhamento médico gigantesco, que vai ter, sei lá, independente de pessoas menos ou até anos, né? Então, para que isso pudesse acontecer, teria que ser num mundo, num fantástico mundo mesmo, sei lá da onde, porque a pessoa teria que ser extremamente rica, porque ela teria que ter CT em casa, ela teria que ter bloco, ela teria que ter tudo, e ter pessoas que estivessem dispostas a perder os seus registros, né? Para que pudesse fazer isso por ela. Fora a medicação, que ela teria que ter farmacêuticos que dispensasse a medicação, todo um processo corrupto para que isso acontecesse. Não falo que não existe, que não sei aonde que existe, mas, assim, a nossa realidade aqui no Brasil, dificilmente isso vai acontecer. Então, não adianta às vezes a pessoa pensar que, tipo assim, ela vai comprar um órgão no mercado negro que tudo vai dar certo na vida dela. As pessoas têm uma falsa ilusão, é porque também a mídia, né, com essa questão dos filmes, séries, entre outras coisas, fazem com que isso... Grupos de WhatsApp. Grupos. Isso lida muito, isso mexe muito com o imaginário para as pessoas. Bom, galera, se foram algumas perguntas idiotas aqui que a gente reuniu para fazer um assunto sério, mas, tipo, são, assim, né, são as perguntas idiotas, mas tem muita idiota nesse mundo, então, eu acho que vai ajudar bastante gente. Foi bem legal o papo aqui e tal, apesar de ser um assunto sério, a gente tentou dar uma descontraída para trazer informações de uma maneira um pouco mais engraçada. O Asneira Pode, ele está em todos os feeds de podcast, né, está no Apple Podcast, no Google Podcast, Spotify, Deezer, YouTube, e nos outros agregadores, e você também pode escutar lá no blog, asneiragratus.com.br. E além do Asneira Pode, no mesmo feed que a gente colocou tudo num feed só, a gente ainda tem os Dois Minutos de Ódio, que é um podcast nosso aqui de dois minutinhos, mais ou menos, que vai ser lançado todo primeiro dia do mês sobre algum assunto que a gente vai falar e xingar, basicamente, que é uma referência lá ao livro 1984 do George Worrell. Muito bom, clássico, leiam o livro e vejam o filme. E também temos o que a gente lançou recentemente o Asneira News, que é o nosso podcast aqui descontraído de notícias bem bizarras, menos que a gente vá lá e faz as nossas considerações mais idiotas possíveis sobre as notícias, basicamente. Então, mas o Asneira News ele não tem uma regularidade, então, assim que a gente tiver uma quantidade de notícias bizarras, engraçadas, a gente vai pegar e vai gravar, mas a gente sempre vai ter aí um podcastzinho a mais no nosso feed. Então, fiquem ligados. D2, fala as redes sociais e para a galera acompanhar todos esses montes de podcast que a gente tem. Claro, pode estar acompanhando a gente pelo Twitter, Facebook e Instagram barra Asneira Grátis. Acompanha a gente lá para poder estar atualizado o nosso conteúdo. E caso vocês queiram entrar em contato com a gente, o e-mail é contato arroba asneiragratis.com.br ou então no blog asneiragratis.com.br no comentário do post. Vocês também podem estar comentando abaixo do vídeo no YouTube que a gente deixa. Toda vez que a gente libera um episódio no nosso feed, a gente também deixa um no YouTube. Vocês podem estar entrando em contato com a gente por lá também. Nossos Twitters aqui, o meu, da Priscila, do Bruno, do D2, vai estar aqui no post. e, Priscila, a gente sabe que você tem um perfil do Instagram, perfil do Twitter também que agora você criou que fala um pouco aí sobre todas essas questões de doação, mostra também relatos de familiares que teve pessoas que faleceram e doaram os órgãos e pessoas que receberam os órgãos, etc. Conta um pouquinho aí dessa iniciativa que você criou no Instagram e no Twitter e o link, lembrando, as duas redes sociais vão estar aqui no post para quem quiser acompanhar e saber um pouquinho mais também sobre doações. Como eu trabalho com esse processo de doação de órgãos e tecidos, tendo em vista que muitas pessoas me perguntam, me questionam como que faz para ser um doador, o que eu tenho que fazer, eu tenho que deixar registrado a minha carteira de identidade e tudo mais. E eu entre as outras dúvidas que as pessoas me perguntavam, eu resolvi fazer no Instagram, o meu Instagram chama Herói Doador, quem tiver interesse de conhecer um pouquinho, acessa lá, Herói Doador, e o meu Twitter é Herói Doador também, né? Eu falo nessa página um pouquinho sobre doação, sobre a fila de espera, sobre as principais dúvidas, e para quem não sabe, hoje em dia a gente não precisa de deixar registrado mais na carteira de identidade que você é um doador. hoje em dia quem toma a decisão da doação é a sua família, por isso que a gente incentiva as pessoas a falarem sobre doação. Fale com a sua família, se você é um doador, converse-se com a sua família sobre isso e deixe claro o seu desejo em doar, porque fica mais fácil para as famílias para que quando elas tiverem que tomar uma decisão, caso a família seja questionada para fazer um processo de doação, fica mais fácil dela decidir se ela souber que você é doador ou não, tá? Então quem tiver curiosidade de saber um pouco mais sobre esse processo, sobre esse universo da doação, acessa lá as minhas páginas para vocês saberem um pouco mais. A doação, gente, salva vidas. São muitas pessoas, como eu falei no início, são muitas pessoas, são quase 40 mil pessoas na fila esperando por um órgão. Então, se você tem essa vontade, avise sua família. E a última mensagem, né, também que vale a pena a gente sempre lembrar, né, galera, defenda o SUS, viu, porque isso aí que a Priscila falou do SUS ter um sistema para isso é maravilhoso. Nós somos o único país no mundo que provavelmente tem isso, cara. Então, defenda o SUS, é importante demais. Obrigado, Priscila, pela participação aí. E a gente já tem até outra pauta para a gente gravar, que a Priscila vai participar, mas ela é experta no assunto que a gente conversou, teve um podcast que a gente fez que ela interagiu de maneira distante, não sei, mas ela participou, aí acabou que a gente teve a ideia de fazer essa outra pauta baseada nesse assunto que a gente estava fazendo e ela vai participar aí também. Então, futuramente, vai ter um outro podcast com a participação dela. Muito obrigado pela presença, Priscila. Foi muito esclarecedor a conversa. Apesar de a gente ficar fazendo as perguntas de outra, e parabéns por ter resistido tão bravamente a não falar um foda-se para qualquer pergunta que a gente fez. uma das primeiras convidadas que não fica chateada ou sem palavras. Ela é casada com Elvis, ela já está acostumada. Não, mais guerreira que a Priscila é a esposa do D2. Só vou deixar um passo. Ah, essa é a minha. Muito obrigado, Bruno, pela participação novamente. Falou, galera. Prazer é todo meu. Valeu, D2. Tamo junto. Tamo junto, cara. Muito obrigado, Bruno. Valeu, cara. Muito obrigado a todos e até a próxima. Falou. Então, tipo assim, pra finalizar aqui... Só um comentário. Eu fiquei meio sem graça de fazer essa pergunta, cara. É porque, na verdade, o mais zoeiro que esteja aparecendo é essa aqui. Não, tem jeito não, D2. Vai continuar tendo em dinheiro no meio da perna mesmo. Tchau, 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 tchau.